Tudo fica mais difícil Quando a gente pensa e quer Resolver tudo sozinho Cicatrizes do passado O presente tem lembrado São as pedras do caminho Mas o crente quando clama Ai, Jesus, que tudo bem Ai, fica diferente Quando o crente deixa Cristo Intervir no seu querer Deixa Deus Em sua vida Dirigir o pensamento Já não existe Em teu ser O sofrimento De um alguém Que aprendeu viver na luz Deixa Deus Deixa Deus Em sua vida Dirigir o seu contento Deixa Deus Entrega a Ele Tudo em forma De lamento Não te esqueças O seu nome É Jesus Tudo fica mais difícil Quando a gente quer Resolver tudo sozinho Deixa Deus Dirigir o seu pensamento Deixa Deus Deixa Deus Em sua vida Dominar o pensamento Já não existe Em teu ser O sofrimento De um alguém De um alguém Que aprendeu viver na luz Deixa Deus Deixa Deus Deixa Deus Em sua vida Dirigir o seu contento Deixa Deus Entrega a Ele Tudo em forma De lamento Não te esqueças O seu nome É Jesus Tudo fica Mais difícil Amém.